E estamos a durar a fazer este projeto, já tem alguns anos, desde 2007, foi o nosso último concerto. Depois chegamos sempre em estúdio, a puxar para a nossa criatividade, a agradecer também e saber qual era a nossa proposta e resultou este trabalho. Espero que gostem. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é o que é o que é?